Oi gente, a nossa receitinha do dia é hoje, a Vânia está vindo com uma experiência aqui junto com vocês gente, estou com a receitinha da nossa abençoada Marcia de Jesus, da base glicerinada sem soda que deu acesso a muita, muita gente e tem os que mexem com soda, que eu estou vendo uma experiência aqui para estar com um litro de óleo novo, vai estar fazendo sua base também se eu usar o sebo de boi vamos aqui para a receitinha e a vou passando aqui para vocês o passo a passo aqui no copinho são 200 ml de água fria e aqui gente, nesse potinho são 6 colheres de sopa de soda cáustica só, que são equivalentes a 100 gramas 6 colheres de sopa, vou colocar aqui, vou tirar vamos deixar dissolver ali vou dar uma ajudada aqui, porque a gente não pode deixar, porque senão gente, eu não vou parar, não vou tirar, porque em seguida a gente vai colocar aqui o óleo olha isso mexam para não deixar gruminho nenhum, viu, porque senão não dá certo lá na frente, até ela ficar transparente olha isso em seguida a gente vai colocar aqui um litro de óleo, pode ser óleo de soja de milho, de canola ou girassol não vai estar entrando o sebo de boi aqui não olha isso, eu estou pegando aqui o meu álcool, que está aqui do lado vai entrar agora um litro de óleo novo de soja vamos passar a receita o mais em conta possível mas se quiserem com os outros óleos, gente, dá certinho também, viu aqui já dissolveu a soda completamente, não tem um gruminho nenhum olha aqui, um litro de óleo de soja vamos colocar aqui com o coitado vamos começar a mexer aqui agora a gente vai entrar aqui, são 100ml de álcool pode ser 70% acima, viu mexendo bem até apresentar a saponificação já está apresentando aqui, é muito rápido dá uma escurecida olha isso, gente mexer bem já está entrando aqui, é em ponto de doce e leite aqui já vamos mais até não querer mexer mais isso olha aqui, gente, como que está Vânia, mostra aí pra gente não está querendo mais nada muito, muito rápido o ponto que eu queria era esse olha esse aqui agora o que a gente vai colocar aqui eu vou trocar de concha aqui agora agora a gente pega novamente eu estou ali, gente, com duas barras de sabão griserinado da IP dissolvido em 200ml de água e 400g de açúcar são dois copinhos, vamos misturar aqui a panelinha está aqui, vamos misturar com cuidado olha isso, olha isso depois eu passo certinho aqui pra vocês dissolvam antes, viu vai, tem que dissolver antes vamos pegar tudo a papelinha, a panelinha vai me encorpar aqui esse sabão, gente, ele vai entrar aqui no lugar do sebo de boi não foi vamos mexer com cuidado pra encorpar os dois olha isso bem grosso agora um vai encorpando no outro aqui olha isso mexer bem pra encorpar tá quente olha isso encorpar a boia nesse momento amolece, viu, gente olha isso, vai, né amoleceu totalmente olha isso mexer bem agora volta a nossa maleávelzinha aqui vai trocando aqui eu tô com umas três conchas aqui, viu, gente olha, umas três conchas do meu lado aqui olha isso agora eu vou colocar 100ml de glicerina, gente o vidrinho todo, viu vamos aqui xipem aí, isso tem que encorpar já foi aqui a nossa glicerina e encorpar bem olha isso agora eu vou pegar o nosso álcool, gente eu não deixo o álcool a gente vai colocar aqui aos poucos pra afinar tá pegando aqui só um minuto olha aqui, gente vou começar com 200ml de álcool colocando e mexendo mexer bem pra começar a afinar isso esquenta bastante, né mais e mais pra ficar bem líquido olha mais e mais o restante do álcool mexer pra encorpar e vamos pegar mais 200ml vai afinar bem ó tem que colocar e trazer de volta pegar aqui mais 200ml 200ml de álcool e vai afinar e vai afinar o lichinho vai afinando totalmente isso mesmo 400ml pica uns gruminhos pica uns gruminhos se a gente quiser tirar podemos tirar pra gente passar pela peneirinha aqui a gente dissolve e corta totalmente novamente nele e é o que eu vou fazer e é o que eu vou fazer afina isso afina super rápida Vani, olha aí como que tá mas eu vou querer tirar esses gruminhos, viu gente Vani, esses gruminhos é porque esse sapone ficou muito rápido olha isso então aqui tem 400ml de álcool nesse momento eu achei que ele já deu uma afinada boa uma grossura boa deixa eu ver aqui tá parando já vou colocar gente só mais 100ml e vamos colocar nossas forminhas em total 500ml não isso eu vou passar uma peneirinha com vocês aqui pra gente tirar esses gruminhos viu Vani eu vou querer tirar viu gente eu vou querer ela limpinha pronto já tá na grossura boa mexer mais 500ml de álcool vamos ver aqui ó agora a gente tem que ser rápido só um minuto que eu vou tá pegando a outra bacinha a peneira gente olha aqui a peneirinha vou pôr com cuidado aqui porque eu não quero esses gruminhos que ficaram vocês podem fazer isso cuidado pra peneirinha não cair confirmar pronto olha isso que a gente dissolve né faz gente isso aqui vamos pegar passa né olha isso agora eu dissolvo ela deixa eu passar pra cá agora tem que ser rápido vou pegar outro ponto aqui vamos começar a colocar nas nossas forminhas tem que ser rápido eu vou ter que tirar a louva gente porque a pessoa não dá conta de tá com nada prendendo na mão agora vamos aqui aqui agora vai ser rápido vamos organizar não vamos parar o vídeo vamos ver quantos que a gente vai encher vamos pegar outra isso vamos colocar vamos começar a encher olha isso primeira segunda 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 terceira pode ser rápido na maiquinha aqui vamos ver quantos que a gente vai encher tem mais aqui do meu lado vamos vamos pôr de cá aqui vamos aqui tá enchendo gente ó vamos mais quantos minutos panela louca deixando o trem correr frouxo aqui aqui a gente vai misturar com o outro eu vou levar na panela pra dissolver gente ó só um restinho aqui eu vou pegar aquela que tá na peneira ali e vou voltar aqui pra encher mais umas duas então tá dando aqui ó deixa eu ver um quilo dois dois quilos três quilos gente que são de duzentos e cinquenta gramas cada né cada quatro aqui é um quilo vamos ver esse aqui tá vendo agora eu vou dar uma dissolvida naqueles ali e vou encher mais umas duas forminhas ou uma vou voltar pra panela e aqui como não tá com espuma né mas se a gente quiser dar uma borrifadinha com álcool pode viu essa aqui ela ficou meia vamos completar peraí isso tá mais cheia nessa aqui agora eu vou dar uma preparada aqui já vou olha aqui abençoados peguei as bolinhas que eu coei e vou dar uma afinada aqui com um pouquinho de água vamos com cinquenta aqui vamos pôr mais uma forminha aqui afinar gente é bom o álcool que eu coloquei pra apresentar essa panificação foi setenta por cento acima agora aqui pode ser qualquer um viu pra afinar o álcool mais em conta que vocês acharem pode usar aqui olha isso afinando ele vai ficando uma aguinha vai encorpando tudo mas gente aquelas bolinhas que esse sapone ficou muito rápido eu vou colocar nenhum aqui mas ela não vai ficar olha isso as bolinhas não querem se dissolver o bichinho virou pedra mas a gente vai aproveitar assim mesmo não podemos desperdiçar nada já está aqui no ponto estou com a forminha vou mostrar pra vocês pra gente não deixar nada pra trás olha isso vai dar totalmente cheio mas a gente vai aproveitar né vai dar tudo olha isso vamos dizer que as bolinhas aqui a gente afinou e pegou agora sim agora eu vou deixar endurecer assim que endurecer eu volto com vocês oi gente olha aqui voltei aqui com vocês nossos sabonzinhos gente nossas sabonzinhos nossas bases aqui pra sabonetes já está no ponto mas eu quero mostrar pra vocês que ela está com muita glicerina e eu vou mostrar aqui como que vocês vão fazer olha aqui na forminha vou enfiar a faquinha aqui nas laterais só passando que a gente quer pegar a glicerina que está aqui no fundo da forminha olha isso só rodar a faquinha lisa aí o que a gente vai fazer a gente está igual uma barra de ouro caindo que a Vânia vai virar lá pra colocar aqui com vocês olha isso aqui Vânia é pra vocês verem o processinho pra não perder essa glicerina vamos deixar cair aqui tá caindo sair né gente a barrinha caindo olha aqui a pessoa equivocada vamos aqui de repente dá muita glicerina e vocês vão querer desperdiçar não é pra tirar é pra deixar está descendo olha isso gente do céu está parecendo um pedaço de bolo abre um plástico e deixem essa glicerina endurecer aqui o que eu estou fazendo ainda estou passando aqui nas laterais vai ser excesso aqui peracinho aqui a pessoa é perfeccionista não é pra desprezar eu abri um plástico aqui na bancada e eu vou deixar que agora vai acabar de endurecer olha isso aqui gente vou virar ver se eu aguento uma coisa dessa olha que lindo então vocês podem abrir um plástico na bancada ou na mesa e vão deixar tá vendo ele acaba ele está duro essa glicerina é pra gente aproveitar essa glicerina que está aqui e aí o que eu estou fazendo coloquei um pratinho aqui pra cair o que está na forma agora eu vou levantar a câmera aqui vou tirar mais uma aqui pra mostrar pra vocês Vânia como que é o processinho olha aqui a forminha a faquinha gente lisinha vocês veem na lateral passou de lado vou levantar só mais um pouquinho gente vamos aqui quero mostrar as barrinhas mas gente do céu esse aqui vou falar pra vocês vai dar acesso já fiz o teste ali a base dissolve até no microondas triscor olha esse aqui para as pessoas que mexem com soda vamos mais uma aqui só abrir deixa que ela vai descendo olha isso tá aparecendo o que gente uma barra de ouro Vânia só agindo as batidinhas que já vai descendo vou te mostrar todos os percalços pra vocês nossa tá mole não tá já tá duro mas é porque a glicerina que ficou no fundo vocês abram tiram dessa forma e deixem pra poder acabar de endurecer essa glicerina e ficar nessa base olha aqui nossa gente do céu e ela vai endurecer aí o que que a Vânia tá fazendo vindo aqui nas laterais e passando tá aparecendo uma barrinha de ouro essa glicerina aqui de cima vai ficar aqui totalmente ela não vai sair olha aí gente o barulho da minha máquina ali a pessoa não desligou a máquina não vamos deixar o trem correr frouxo aí olha esse aqui deixa quietinho na hora que endureceu aqui por cima a gente pega e tira as barrinhas e pode tá deixando né pra respirar por 21 dias só um minutinho gente vou dar um jeito naquela máquina olha aqui gente agora eu vou tirar o restante aqui mas é dessa forma olha mostra de novo vocês vem com a faquinha na lateral da forminha passou e a gente vai tirar esse resto de glicerina aqui colocar num pratinho de cabeça pra baixo pra gente pegar tudinho olha isso aqui as forminhas estão viradas porque essas glicerinas aqui gente é ouro pra gente fazer outras receitas aí tá bom eu vou tirar o restante agora e deixar dessa forma aqui no plástico pra acabar de endurecer já tá duro mas vai pegar essa glicerina aqui o que ficar no plástico a gente pega depois tá bom volto aqui um pouco com vocês olha aqui abençoado já acabei de retirar todas as nossas bases olha isso aqui tá parecendo um pedaço de bolo agora é deixar dessa forma aqui né essa glicerina secar em cima dele dessa forma depois o que tá no plástico a gente pega com a colherzinha e tá aqui ó coloquei meu vidrinho de glicerina e coloquei as forminhas viradas olha isso aí a glicerina tá caindo dentro do meu vidrinho olha isso aqui olha lá o melzinho caindo vendo dá pra aproveitar tudo gente essa glicerina aí entra em todas as receitas essa é a glicerina pura 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 do poro tá vendo agora eu vou deixar aqui não tô terminando o vídeo quando tiver tudo sequinho volto com vocês Oi gente olha aqui como que estão nossas bases já tirei do plástico né como eu falei pra vocês desenformei naquele momento peguei olha aqui o que deu de glicerina rapê aqui tava no plástico meu vidrinho tá cheio vocês sabem né que aqui dá pra entrar em outras receitas aí né de sabões e essa base gente tá rendendo 3 quilos aqui do jeito que tá aqui eu vou deixar ela no descanso por 21 dias após o descanso pode ser feito todos os sabonetes a dissolvição dela é perfeita pode colocar até no microondas eu vou fazer várias receitas e vou voltar na descrição desse vídeo e colocar os links pra vocês já vai ser na sequência porque eu posso fazer deixar os sabonetes no descanso também tá bom olha mas se eu quiser que fiz a base e vou fazer os sabonetes eles tem que ficar no descanso ou pode deixar elas no descanso por 21 dias e após fazer os sabonetes mas como eu preciso voltar aqui e colocar todos os links aqui pra vocês das receitas a partir dela pra vocês verem o tanto que a dissolução dela é boa tranquila vocês podem fazer como viram aqui entrou a receita da base da nossa abençoada Marcia de Jesus aqui substituindo o sebo de boi e a banha de porco acho que vai ser uma explosão aí pras pessoas que fazem e vendem muitos sabonetes aí e não tem acesso ao sebo de boi e a banha de porco que fazem a base com soda porque sem soda eu vou estar deixando na descrição também essa aqui não precisa de processo de cura terminou sabonetes pode vender mas por que você voltou com essa receita nesse formato mostrando pra vocês que com um litro de óleo vocês vão ter três quilos de base que também a verdadeira base grisserinada com sabonetes perfeitos aí pra vender façam duas três receitas deixem no descanso e podem estar fazendo sabonetes pra vender tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo dão joinha no vídeo gente é muito importante e assistam o vídeo do começo ao fim gente é muito importante pra gente tá bom queria que vocês entrassem no canal da minha netinha o mundo da dudinha aventura se inscrevessem no canal o canal é pra crianças aí passa pros seus filhos e netos maravilhoso não é pra estragar a criança não viu gente é pra estar ajudando entrar no canalzinho da minha amiga Rosileite da Angelita Lenca e conhecer as receitinhas delas vou estar deixando o link do canal delas na descrição desse vídeo siga o canal aí no facebook Vânia Aventura Leandro no instagram Vânia Dicas Caseiras embaixo tá o contato comercial do canal qualquer dúvida também que seja muito importante pode estar entrando lá que a gente vai estar respondendo também tá bom e no mais fiquem com Deus e podem estar entrando tipo coloquei hoje receitinha no ar no outro dia já vai ter receitinhas lá tá bom o link das receitinhas dos sabonetes aí mas deixem no descanso gente tudo que é feito com soda precisa descansar eu sei que isso aqui vai ajudar muita muita gente tá bom fiquem com Deus